Olá galera, aqui é a Tia, esqueçamos de volta com o Endzone, a World Apart aqui na nossa colônia coxinha elíptica e estamos aqui com a nossa escola que está recebendo os alunos aqui, olha só o sinal da escola 11 alunos, 10, o pessoal tá vindo aqui, vem e sai e beleza, agora as crianças têm uma ocupação aí durante o dia, né, aqui na nossa colônia e muito bacana, muito bacana então temos escola, temos um acampamento aqui pra dar um pouco de diversão pra galera, sei lá o que deixar o pessoal mais feliz e galera, agora a minha grande preocupação é a água porque tá vindo uma seca aí tá, então na season 22 teremos a seca e eu tô muito preocupada porque a água tá sempre vermelha então eu mandei construir aqui mais uma cisterna tá, mais uma cisterna mais um pierzinho aqui que eu mandei construir também e eu vou construir também um poço, esse aqui ó, um well porque esse poço, ele funciona mesmo durante a seca então ele produz pouca quantidade de água por vez, mas sempre produz, né, em todos os momentos então eu acho que pode ser útil pra gente, né e claro, maximizar aqui o nosso povo pra pegar água e o máximo que der por quê? porque as nossas cisternas não tão cheias essa aqui tá 60 e poucos por cento essa outra tava vazia porque eu acho que eles, como só tinha o pier bem na frente da outra cisterna eles tavam priorizando a outra cisterna então a gente tem que encher essas cisternas aí eu queria poder botar mais trabalhadores, né se eu quisesse botar aqui mais 25 trabalhadores, sei lá era pra ser permitido porque aí eu poderia não, agora vamos focar em coletar água e pronto mas não, aí se eu quiser mais trabalhadores eu também tenho que construir mais cisternas e etc e a minha população tá aumentando, galera mas eu não quero que aumente mais eu vou parar de construir casa então, porque eu acho que acho que é a única forma de evitar que venha mais pessoas pra cidade né, se eu tiver muita gente sem casa talvez outras pessoas não venham eu acho que é isso, não sei não ficou muito claro pra mim e ali no tutorialzinho que tem escrito aqui diz que se tiver casa atrai pessoas então eu imagino que o contrário também é verdadeiro, né então aqui, ó acabou diminuindo um adulto talvez alguns adultos morram mais velhos algumas crianças também ainda vão ficar adultas e a população pode chegar à beira dos 70 aí mas né eu não queria que que passasse aí dos 60 no máximo dos 60 eu não vou botar mais casa pra ninguém agora então, porque paciência, né eles estão ficando sem saúde mas é porque eu acho que acabou a minha medicação minhas ervas medicinais então eu posso construir aqui um uma cabaninha de ervas pra gente coletar ervas e já tinha visto aqui que nesse local tinha bastante ervas e vamos tentar coletar isso daí e também eu tenho depois ó, vou mudar aqui, ó minha receita também pra fazer máscaras de carbono ao invés do Nexcarf porque isso aqui não é tão útil pra gente e agora a gente tem carvão eu acho que o interessante é eu começar a produzir aqui as máscaras mesmo gastar o nosso tecido pra produzir máscaras aqui eu vou mudar pra tecido e vamos fazer isso daí é, beleza eu tirei um pouco do foco aqui do do pessoal da refinaria também vou diminuir a coleta de scrap eu tenho bastante vou deixar uma pessoa só eu quero focar aqui em fazenda na água e tal também construí mais um pedacinho de fazenda aqui que eu tenho que decidir o que vai ser isso aqui acho que eu vou plantar repolho aqui, ó que o repolho não é um tempo tão grande e dá uma quantidade boa de comida tá e é isso aí vamos ver que aí quando nascer os repolhos depois da seca talvez eu consiga acumular uma quantidade melhor de comida minha grande preocupação mesmo agora é a água a gente tá tá estável tá estável mas é que o problema é que ainda vai chegar ainda vão chegar pessoas novas na minha minha colônia aqui por um tempo, né e meu poço aqui não tem ninguém trabalhando né precisamos colocar aqui, ó e, ó liberou umas pessoas vou colocar tudo pra farm um caçador ver o que mais que a gente precisa colocar aqui o herbalista pra coletar as medicinas talvez eu preciso colocar mais herbalistas depois como eu zerei eu deixei zerar a minha medicação né se eu já tivesse me ligado de construir isso antes teria sido melhor mas eu não tinha me ligado não dei tanta importância né porque eu não tenho muita experiência com jogo mas vamos ver o que acontece aí agora aqui eu tô o que que é que você tá reclamando não tem item ou não tem gente pra trabalhar nem cofos tá, tudo bem tá fabricando os cofos aí quando puder vai fabricar e a gente faz agora a preocupação é a seca aqui, ó ih, olha só já secou já secou aqui os os laguinhos e aí a galera que coleta água eles tão parados aqui, ó eles vão ficar parados eles não vão fazer nada ainda vão guardar um pouco de água na cisterna aqui numa cisterna de resto eles não vão fazer nada então eu vou tirar toda a galera aqui do da coleta de coleta água e aí agora sim eu vou colocar eles tudo é na refinaria pra pegar um pouco de recursos os fazendeiros e um pouco na refinaria pegar um pouco de recurso nesse dia porque a água é que eles não vão pegar, né não tem água ali a água é que eles não vão pegar tem uma quest aqui é juntar scraps mas logo agora eu não tô focando em scraps eu ganho ferramenta de metal ah, falando isso eu tenho que fazer as ferramentas também isso é muito importante é muito importante eu tenho que fazer as ferramentas vamos ver aqui um negócio será que dá pra se eu consigo pegar uns scraps eu tirar o povo da refinaria e colocar pra cá coletar scrap aí eu acho que eu consigo bater aquela meta ali que seria interessante não pela madeira né só pelas ferramentas só pelas ferramentas aqui tem bastante scrap aí na sucata né 1400 de sucata aqui nessa cidade onde a gente começou e vamos ver a questão das ferramentas eu preciso de 12 de metal madeira scrap é ela não é muito cara essa essa fábrica de ferramentas colocar aqui do lado do armazém logo pra pra ficar mais eficaz né começar a fazer as ferramentas porque assim ó aqui diz ó as ferramentas são importantes porque aumentam a produtividade dos trabalhadores então até talvez a minha a minha questão da água que tá sempre ruim agora e tal porque acabou minhas ferramentas as minhas fazendas também parece que não tô dando conta né e tal ó lá já ficou vermelha a minha comida então vamos vamos fabricar ferramentas então aqui tô produzindo máscaras aos pouquinhos a gente vai ó completei a tarefa aos pouquinhos a gente vai fazendo as máscaras um pouco pelo menos e vamos fazendo as ferramentas aí assim que a situação da comida e da água estabilizar aí a gente foca na fabricação de máscaras é legal assim né aí eu preciso de um trabalhador pra fazer as ferramentas já coloquei o pessoal que volta pra fabricar pra fabricar pra pra coletar água beleza por enquanto deixamos assim e aí aí ferrou minha água agora acabou a minha água tem uma pessoa com sede mas aqui os laguinhos já estão de volta beleza aqui estão de volta as pessoas estão trabalhando espero que volte a subir isso daí em breve e aqui meu armazém tá cheio eu tenho que ver isso porque se tiver enchendo as coisas pode me ferrar eu vou colocar uma warehouse aqui eu acho pra guardar a parte de comida guardar a parte de comida tinha que ter como dar um upgrade nesse warehouse é muito pequeno guardar muito pouca coisa porque se eu tô com um inventário cheio pode estar me prejudicando né a questão de estar produzindo mais recursos aproveita parando de produzir recursos olha vamos limitar aqui ó as roupas de proteção as máscaras sem o traje de radiação por enquanto ah eu tenho como dar upgrade aqui nesse edifício ó no ônibus vamos dar um upgrade aqui ver o que acontece ele aumenta só o ele aumenta só o armazém ou de repente dá um puxa uma coisa aqui pra nós tá ok então é isso ele vai aumentar a capacidade de estoque aí é pra cada upgrade fazer um upgrade aqui pra guardar mais coisas no armazém não tem como fazer upgrade não é o armazém poderia ter upgrade também né só pra não ficar com muito espaço mesmo ao invés de construir outro armazém a gente a gente daria um upgrade que tal podia até gastar quase tanto de recurso quanto que fosse fazer um armazém novo mas mais é por conta de espaço mesmo economizar espaço vocês sabem gente vamos construir aqui o negócio ou nem tá faltando só os construtores ué por que eu tô sem construtor nem me lembrava de ter tirado os construtores colocar mais um cara de água aqui vou ter que colocar herbalistas eu coloquei três herbalistas a comida tá no limite mas eu acho que ok daqui a pouco quando nascer entendeu quando nascer as coisas que eu plantei aí ih alguém morreu aqui meu deus morreu 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 de que aqui só diz que passed away eu acho que morreu de velhice mesmo até porque já tinha família olha só julia e harry tiveram três filhos não tô vendo aqui a saúde geral do pessoal diminuiu mas porque não tem medicamentos mas eu não vi nenhum aviso aqui tipo de ah a pessoa morreu de sei lá radiação ou de fome ou sei lá o que estão construindo o armazém já construiu aqui as ferramentas eu posso fazer ferramentas de scrap e ferramentas de metal então aqui ferramentas de scrap é madeira e scrap e aí de metal se eu soubesse que era só scrap e madeira já tinha um pouco de ferramenta eu tinha feito isso aqui antes eu achei que era só com metal que fazia essas ferramentas eu não tinha testado isso aqui antes porque aí eu não teria ficado sem ferramentas tão simples de fazer as ferramentas começando né com as ferramentas de scrap é melhor do que nada depois a gente faz ferramentas de metal aqui ó o carinha fazendo ali as ferramentas trabalhando eu acho legal esses detalhezinhos de ver ele ali ó trabalhando batendo as paradas que agora ficou de noite não tá dando pra chegar nada na real depois eu mostro tá esse armazém a gente vai guardar só a parte de comida aqui mas eu não vou guardar peixes peixes eu quero que guarde lá no centro da cidade mesmo né que inclusive já tá pronto aqui também não tá pronto tá quase tá fazendo agora então legal ele deu ele criou mais algumas coisas aqui ó umas roupinhas estendidas e tal cada upgrade que eu vou fazendo ele vai criar mais alguma coisa apesar que aqui agora não apareceu mais em opção de upgrade mas como o jogo tá sendo antecipado talvez adicione depois ou só aparece depois mesmo sei lá por algum motivo é vamos com calma aqui ó putz tô sem água sem comida e tem uma seca vindo de novo cara eu não sei o que eu faço com essa água tem 15 pessoas carregando água é que eu tô com muita pessoa eu acho nesse negócio mas tá complicado mas eu vou vou construir outro pier aqui e eu acho que eu vou construir uma caixa da água agora ao invés de construir outra cisterna eu acho que a caixa da água ela guarda mais água apesar que a cisterna eu tô com pouco carvão aqui eu vou fazer mais uma cisterna e depois faço a caixa da água já tá me incomodando isso ah pelo amor de Deus bota pô vou carregar coisas aí bota fazendeiro pra gather também pra pegar comida pesca também bota cara de pescar no máximo e cara do carvão aqui no máximo também que eu tô precisando de carvão ok galera o pessoal colheu aqui o milho e tá colhendo o cabbage tá tipo dando ali pra já comer já acaba só que eu preciso ficar positiva nessa parada então eu construí aqui mais um coisinha de pesca porque pelo menos a pesca ela me dá uma comida imediata digamos assim né ela já me dá comida na hora não precisa ficar esperando então por isso que eu construí outro negócio de pesca deixa eu diminuir o herbalista aqui agora que eu tenho um pouco de erva guardada e colocar aqui no pescador pra gente ver se a gente pesca um pouco antes da próxima seca ali que daqui a duas seasons eu preciso disso urgente 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 e as ferramentas aqui produziu alguma coisa produziu já quantas ferramentas parece que não produziu nada ainda quantas que será que já produziu não produziu lá muita coisa não eu acho produziu umas quatro o máximo aí complica mas tá produzindo e temos que estabilizar aí o pessoal vem tem que colher logo esses negócios antes que dar seca pelo amor de deus colhe esses cabed antes da seca a inteligência artificial desse jogo tá estranha o cara veio dois caras aqui coletou um repolho guardou e vazou embora aí veio outro pegou um repolho guardou e foi embora aí não tem condição né que adianta eu colocar vinte farm nunca que vai ser suficiente entendeu nunca que vai ser suficiente se os caras ficarem fazendo isso olha lá aquele ali veio passeou sei lá o que que ele fez não sei se esses cabed não estão prontos ficou os outros prontos primeiro mas eu plantei tudo junto não estou entendendo estou entendendo se esse cabed tem que crescer mais ainda mas sei lá não entendi muito bem o que aconteceu aqui só se eles plantaram aí depois demorou para plantar e aí os cabed talvez estejam ficando pronto aos poucos veio pegou mas está tudo igual o cara pegou dois e vazou pegou dois e vazou sei lá sei lá minha gente sei lá não estou entendendo é nada e eu estou sem comida estou sem comida estou sem comida e a seca está chegando vou ficar sem comida eu vou ficar sem comida sem comida sem comida vou ter sei lá fazer mais uma plantação aqui mais uma plantação aqui vamos fazer mais uma plantação e também vou colocar mais uma um negócio de árvore aqui né porque as árvores elas demoram mas depois é uma boa quantidade de comida quer dizer não sei se é uma boa quantidade mas ela tipo quando nasce a árvore daí ela não morre nem nada né e tal ela já acho que depois que ela cresce ela dá mais comida ela dá mais rápido a fruta que nem tipo no Stardew Valley mesmo por exemplo as árvores né e levam 28 dias para crescer mas depois elas vão dar frutos mais frequentemente né depois que estiverem grandes e a seca está chegando me ferrando pelo menos água agora eu tenho mas a comida ferrou tem uma quest aqui aumentar a população quero aumentar a população já tem gente demais da conta e não era nem para ter esse tanto de gente não era nem para ter esse tanto de gente ó lá secou secou ferrou 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 água e colocar o pessoal todo na refinaria aqui mas deve ser todinho todinhos todinhos na refinaria bora agora eu estou bem de tecido aqui mas eu preciso de mais carvão mais carvão se eu pegar vou colocar um cara no forster aqui eu vou colocar outra paradinha de carvão eu acho para poder fazer as máscaras apesar que agora deu um boost aqui na produção eu talvez vou colocar outro tailor para produzir máscara e ó lá tem duas pessoas com fome ai meu deus não 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 vai morrer pessoas vai morrer as pessoas aí ó morreu alguém diminui um adulto alguém morreu mas o jogo não mostra eu acho que alguém morreu ah mostra aqui nesse logzinho tinha esquecido tá então o farmer morreu de old age tá beleza ele morreu de velhice outras pessoas que morreram que também morreram de velhice ah menos mal que estão morrendo de velhice por enquanto deixar a galera morrer de velhice depois que morrer um pouco aí depois aí sim aí depois a gente pode pensar mais pra frente e construir mais casas novamente tá vamos ver o que aconteceu aqui tá me só falhou mas eu não quis fazer mesmo tudo bem tudo bem nasceu uma criança ó o número de crianças já diminuiu quer dizer que as crianças já ficaram adultas e não estão tendo novas crianças aí agora tá por conta que eu não construí mais casa e tal então essas essas crianças que ficaram adultas elas não estão formando família porque elas não têm casa pra um dia tem 45 pessoas sem casa então pessoas sem casa não formam família sem família elas não se reproduzem sem se reproduzir não tem gente a mais na colônia isso é bom por enquanto é bom depois obviamente que eles têm que aumentar porque esse é o objetivo afinal de contas né trazer as pessoas de volta tá já acabou o período da seca então vamos voltar ah se eu clicar com o botão direito ele já preenche tudo ó ótimo excelente excelente eu preciso colocar mais uns fazendeiros mais uns fazendeiros e por enquanto desses pessoal na refinaria mas eu acho que vou construir outro negócio de carvão outra parada de carvão tá complicado 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 outra parada de carvão aqui tô sem água e sem comida agora e aí não escolhi a semente aqui pra botar nesse bagulho por que que botei aqui cabot milho eu vou colocar feijão agora feijão que é um pouquinho mais demorado que o milho mas dá um pouco mais de comida também e a batata aqui é mais demorada mas quando dá dá 700 de comida eu vou ter que colocar a pessoa a coletar também gather plants é coisa esse negócio tá ué tô sem ninguém trabalhando no gathering não tem 4 pessoas o que que tá acontecendo ah ele não já coletou tudo que tinha ué por que que não tá conhecendo nada aqui acho que acho que acho que era por causa da seca as coisas não nasceram ainda tá ligado as coisas não nasceram ainda esperar um pouco e aí gente ué eu não escolhi a semente poxa assim tá me atrasando né jogo tá atrasando a minha vida pelo amor de deus mais duas pessoas morreram aqui mas também foi de velhice menos mal é galera mandei construir outro negócio de carvão aqui outro de carvão não de ferramentas tá e em breve eu acho que eu vou construir outro trailer também pra fazer mais máscaras e agora minha outra carvoaria já tá funcionando a gente vai produzir mais carvão mas eu não coloquei mais pessoas pra trabalhar aqui então não adianta tanto assim né tem que colocar aí bom mas a prioridade ainda é água e comida que eu tô com pouca e aqui eu não escolhi as árvores também ou aí tô dando mancada né bom já plantei aqui que foi o que foi pera que a pera era uma planta rápida eu vou plantar a maçã aqui que tá no meio inteiro dá um pouco mais de comida demora um pouco mais mas dá um pouco mais de comida mas daqui a quatro seasons que vai ter maçã né a gente vai ter estabilizado quer dizer quatro seasons não porque até eles plantar tudo aí ferra aí morreu mais alguém até que foi de velhice mesmo todo mundo que tá morrendo aqui por enquanto só apareceu de velhice então acho que agora minha população vai meio que ficar estabilizada porque aí quando morrer as pessoas ocupam as casas se reproduz de novo né e tal então vai ficar meio estabilizada aí em 80 e poucas pessoas que tem agora neste momento coletar arquiteto cara não vou focar nessas missões aqui paciência não tô com condições pra isso agora é e tá faltando não tem construtor tem o settler colocar mais um tailor aqui e eu preciso de mais uma pessoa também pra construir as ferramentas quando ficar pronto o outro workshop eita agora morreu as pessoas de radiação tá morreu três pessoas de radiação aqui tem várias pessoas contaminadas com a radiação tá mandando eu dar as roupas mas eu tô tô tentando fabricar aí mas tá difícil tá difícil eu vou construir mais um tailor pra ver se acelera aí um pouco produz o máximo que der mas não sei se vai adiantar muito não cabe o tailor aqui assim então eu vou ter que colocar tortinho é fabricar o máximo que der com o carvão que tem que não tem muito carvão também ali não vai dar pra muita coisa mas eu tenho tá dizendo que eu tô com déficit de 40 trajes vamos fazer o máximo que der aí uma vez e a comida e a água tá ferrada véi ferrada complicado o negócio aqui daqui a pouco tem seca de novo eu acho tem o drought de novo lá as árvores foram plantadas tem gente o pessoal tá doente da radiação não vai trabalhar morreu um monte de gente esse barulhinho é de morte eu acho morreu de velhice morreu de radiação de radiação de radiação muita gente morrendo de radiação ferrou radiação tá mega hiper alta agora eu tenho uma época eu acho do tempo que vai passando que a radiação vem com tudo e aí se eu não tiver os trajes as pessoas vão começar a morrer como eu tava atrasada com os trajes me ferrei 51% das pessoas tão sem nenhum traje né sem nada é beleza pelo menos agora tá quase todo mundo educado 78% então vamos ver o que acontece ok galera a situação tá ficando desesperadora já tá quase chegando a seca eu não tenho água a comida ainda eles começaram a coletar algumas coisas deu uma uma abastecida ali na comida mas tá complicado eu tenho uma reserva também né que é um número que não tá aparecendo ali em cima são 453 reservados e eu tirei tipo todo mundo que tava no scrap na refinaria e tal pra botar carregar água porque a gente só tem uma uma season aí pra carregar essa água e encher as nossas cisternas logo né e tal eu não sei se eu faço outro poço não sei até que ponto vale colocar outro poço porque esses poços não podem ser colocados muito perto um dos outros tá eles tem que ser colocados afastados talvez se eu colocar um poço aqui perto dessa outra cisterna terei uma boa assim pra pra conseguir um pouco de água acho que eles não ficando assim ó um no raio do outro tá bom não ficando na marcação um do lado do outro e como o solo tá com muita radiação né o número de pessoas radiação tá aumentando e eu claro não tenho máscara pra todo mundo mas o foco agora é pras pessoas não ficarem sem comida sem água né claro algumas pessoas vão morrer ainda por radiação possivelmente algumas vão morrer de sede de fome mas a gente não perder tudo o que a gente fez né tudo o que a gente construiu aí eu não sei eu não sei qual a condição de derrota acho que seria perder todo mundo né a condição de derrota mesmo morrer todos então desde que não morra todo mundo ainda dá pra se dar um jeito né vamos ver como é que fica aí galera a seca tá quase acabando aqui eu não construí o poço ainda não deu tempo de construir o poço não vai adiantar tanto agora mas já fica né pra depois mas acho que pelo menos já tá passando tem algumas pessoas com sede mas até agora ninguém tinha morrido de sede nem de fome todo mundo tá morrendo até agora é de velhice ou de radiação o que pra mim é um bom assim sinal de que pelo menos a parte de comida o pessoal dá uma aguentada assim sabe agora se fosse morrer por falta de comida também ia ser bem complicado eu botei o alkeeper aqui o que que tá rolando aqui o que que tá rolando sem sem construtores sem construtores ferrou todo mundo tá morrendo as pessoas né aí não tem como como trabalhar a gente vai ter que reduzir algumas coisas aí agora agora que eu tenho um pouco de comida a gente pode reduzir a parte de bom já de gather aqui já nem tinha nada né mas tudo bem vamos botar na água o máximo que a gente puder é botar na água madeira que também tira põe na água não é isso não é importante agora põe todo mundo na água tailor também depois a gente fabrica as roupas não é importante não é tão importante agora deixa só um cara no carvão não nem precisa deixar também no carvão não põe tô botando errado põe aqui ó na água só pra gente poder normalizar a situação quer dizer nem adianta botar na água agora porque não tem água ali deixa eu ver eu vou colocar já vai já vai entrar água já vai voltar o lago e aí a gente deixa ali pro pessoal as águas aí ó já choveu já encheu o lago e a gente vai tentar normalizar essa situação da água aqui agora e da comida pra depois voltar a fabricar as máscaras e tal então é isso galera vou ficando por aqui a gente vê como vai ficar a situação no próximo episódio né se morreu morreu paciência mas é isso espero que vocês tenham curtido um abraço todos e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto